7.1, a gente continua com as notícias da polícia, só que a gente troca de assunto, né? Operação Corpus Christi, que está sendo realizada a fiscalização nas rodovias que cortam o Vale do Aço, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, entre as principais infrações cometidas pelos condutores, está a falta do pagamento de licenciamento. Pelo menos 70 policiais militares rodoviários estão envolvidos na Operação Corpus Christi, que vai até domingo nas rodovias estaduais que cortam a região do Vale do Aço. O objetivo é levar mais segurança aos condutores, diminuir o número de acidentes e realizar fiscalizações de combate à criminalidade. Os militares estão imbuídos nessa atividade de realizar as ações e operações nas rodovias estaduais e naquelas federais delegadas ao policiamento rodoviário, com o propósito de reduzir a incidência de sinistros e também prestar segurança pública diante das nossas fiscalizações, vistorias e abordagens a toda a população local aqui do Vale do Aço. Aqui na BR-458, que corta o Vale do Aço, o trânsito é intenso. Os destinos mais procurados pelos viajantes são sítios, pousadas e o interior capixaba. As infrações mais corriqueiras registradas pela Polícia Militar Rodoviária ainda continuam sendo veículo em mau estado de conservação, falta do licenciamento e o uso do celular ao volante. Até o fim da manhã desta quinta-feira, 14 veículos entre carros e motos haviam sido removidos ao pátio credenciado por falta de documentação de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Outras infrações também são anotadas. Apenas nesses dois dias a gente teve uma maior frequência daquelas relacionadas ao licenciamento do veículo. Então é sabido por todos que desde o dia 1º, agora, deste corrente mês, já passamos a fazer, o Estado passou a fazer a exigência do regular licenciamento 2021. Então os condutores, apesar da mídia ter divulgado, não ficaram apercebidos disso. Então há muitas ocorrências relacionadas à falta de licenciamento. Além delas, naquelas imprudências quase que corriqueiras. das pessoas, dos condutores, fazendo ultrapassagens forçadas em locais proibidos. E também aqueles veículos em mau estado de conservação que comprometem a segurança viária. Durante a operação, documentos do motorista e do veículo são checados. O estado de conservação do carro ou motos é verificado. Quando há alguma irregularidade, os veículos são apreendidos no local e removidos. Quem passa pela fiscalização e está, contudo, em dia, não se assusta. Devido à irresponsabilidade de muitas pessoas e motoristas que trafegam essa via, é importante a polícia estar presente para proporcionar segurança para a gente. É muito importante. Eu acho interessante para a segurança das pessoas na estrada, averiguar a gente que já está saindo para ver se o carro está ok, está tudo em dias. para evitar acidente, é bom. Você está indo viajar? Estou indo para o sítio. Aproveitar o feriado? Isso, aproveitar o feriado e voltar domingo.